Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala, Gria, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, nós temos muitas coisas legais pra fazer. Bom, já vou deixar logo de cara que... Oi, Julieta, nós vamos fazer uma farm de mobs pacíficos, né não, mano? Bom, não é novidade pra quem assiste o canal que eu gastei um tempinho estragando um bioma inteiro. Eu tô indo até lá pra vocês verem. E eu fiz isso só pra poder fazer essa farm específica, porque é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. E é aqui. Bom, como vocês podem ver, eu realmente nerfei tudo aqui. Olha, não tem lugares pra esforçar na mob. Tanto o mob pacífico, quanto o mob agressivo. Obviamente dá pra nascer aqui e tal, mas alguma coisa eu posso nerfar essa parte aqui. Mas como eu vou trabalhar pra cá, e já passou de 60 blocos de distância, não vai nascer. E começou a chover. Enfim, o nosso projeto vai ser por aqui hoje. Porém, antes, vou dar um pequeno spoiler pra vocês. Um spoiler legal. Lembra que eu falei que eu ia chamar o menino do Pupu? Então, rolou, deu participado no vídeo dele. E daí, essa semana, ou semana que vem, eu vou chamar ele pra gravar comigo. Porque o tempo tá meio corrido, gente. Mas, nessa brincadeira do vídeo do Pupu, perdi toda a minha armadura e morri. É, morri, eu vou morrer. Não, morri, perdi toda a minha XP. Então, antes de começar qualquer coisa que a gente vai precisar fazer hoje, eu preciso de algumas coisas. Uma delas é esse beacon que tá bobeando aqui. Por que ele tá aqui? Então, daqui a pouco, a gente vai precisar pegar o beacon. Porém, antes, eu preciso reparar minhas coisas. E também, eu queria conseguir um livro de peso P na 4. Porque toda hora eu tô voando e tô quase morrendo pra dano de queda. Então, seria uma bomba de peso P na 4. Então, o que eu preciso, no caso, seria livros. Nossa, faz um bom tempo que a gente não cobra nada na Irmandade. Lembra quando eu cobrava ferrinho aqui pra encantar? O Delecci cobrava item ali. Nossa, eram outros 500, né, gente? O tempo muda. Agora a gente tem item na Minecraft e não precisa mais, né? Pera, talvez eu tenha um peso P na. Vai que, né? Vamos tentar. Oi, Luma Galho. Oi, minha Luma. Oi, Malu. Não, calma, Malu. Bom, aqui eu não tenho. Saudade de morar aqui. E a impressão minha ou a base do Delecci tendo mais pra frente? Não sei. Ué, o beacon tá aqui. Ah, então o menino Apu fez outro beacon. Bom, isso é um spoiler, mas acho que não vai afetar em nada. Até porque tá aqui a luz, não teria como não mostrar. Mas é um spoiler incrivelmente bom. Até porque ele já tinha duas cabeças de um item. Então, foi até que fácil pra ele acreditar. Enfim, continuando falando dele. Ele me contou que a farm de XP está quebrada. Então, vamos dar uma consertadinha nela. Pegando grade dessa vez. Pegar... Isso aqui tá bom. Essa nametag com A, que é a minha última nametag renomeada. Trilhos. E o minecart também seria bom. Tá, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Eu tenho grade, tenho trilho, tenho carrinho, tenho a nametag, tenho bloco. Só enderpeu, né? Acho que isso aqui vai ser o suficiente. Eu botei o enderchef aqui em algum lugar já? Eu preciso deixar o enderchef definitivo aqui, né, gente? O problema é que não tem lugar legal. Aliás, já queria lembrar todo mundo que tá vendo esse vídeo de deixar o like. Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes. Eu pedi essa meta no último vídeo, mas não sei se a gente conseguiu. Tomara que sim. Não sei, ainda não vi. Mas ia ser uma boa. Enfim, vamos lá pro The End. Seria uma boa. Por falar nisso, eu tenho que fazer o túnel pro The End. Mas agora não. Não tô muito afim agora. E ó, se você se surpreender com o que vai acontecer agora... Maldade, hein? Não é pra se surpreender. Não é, não é. Se você viu o canal, você já viu o Nether Hub. Mas se você não viu, vai lá no vídeo. Tá aqui em cima nos cards. Enfim, eu fiz esse Nether Hubzinho aqui. Bem sim, prim. Legal, né? E eu ainda não fiz o túnel pro Dente. Mas eu fiz esse caminho de totes porque o The End tava precisando. Ó, chegamos, hein? Um grande estilo. Foi bem legal fazer essa reforma da farm com o The End. Sério, gostei muito. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar as coisas aqui. Porque é um pouco difícil pra vocês enxergar quando tá tudo preto aqui, né? O céu preto, os bonecos pretos, o chão preto. Então, espero que esteja dando pra ver alguma coisa. Vamos colocar os trilhos aqui. E começar a atacar a Enderpeu. Tomara que vá logo. Opa, foi. Name tag no bebezinho. E carrinho. Foi. Será que vai ser tão fácil assim? Oh, oh. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Tá, foi. Calma. Tá, agora foi, né? Não sei. Vamos lá embaixo ver. Tá, se tudo der certo agora, vai começar a reparar nossas armaduras. Minha XP não tá aparecendo. Eu acho que eu tenho que entrar e sair do servidor. Pera. Ah, não. É porque eu tô reparando todas as minhas armaduras. Por isso que eu não tô nem pegando a XP. E bom, eu sei que a farm não tá totalmente enderfada. Já que, tipo, tem um Enderman aqui, né? Só que, assim, a gente optou por deixar assim. Por causa que não faz tanta diferença. A farm em si já é muito boa. Então, esse pouquinho de Enderman que escapa não vai afetar. Tem que falar que a gente tem plantas pra fazer outra farm de Enderman melhor e mais legal. Então, essa daqui é provisória. Tanto que, tipo, o The Night fez uma farm, eu fiz uma melhor e ele deixou mais bonita. Tipo, a gente não fez a melhor farm. Tipo, a gente só fez uma farm provisória. Então, é pra dar certo só isso aqui. Enfim, eu vou formar até o nível 50, mais ou menos. Porque eu quero encantar alguns itens pra pegar um livro bom. Então, daqui a pouco a gente volta. Acelera aí, editor. Bom, agora que isso já tá resolvido, que era um dos problemas mais horrendos, né? Que é ficar sem item. Imagina perder um negócio de enderir. Vamos tentar encantar. Em breve eu vou precisar minerar. Tá acabando meus itens. Vê se eu faço uma torre de diamante, alguma coisa assim. Por favor, peso P na 4. Que chama? Peso P na 2. 3. Oh, eu tenho um 2 lá em casa. Já ajuda. Vou desencantar todos esses livros aqui. Só? Meu Deus. Tá, a gente chama o inventário de novo. Nossa, eu perco muita XP toda vez. Opa! Cadê? Aqui, peso P na 1. Boa. Então, eu tenho um peso P na 1, 2 e um 3. Se eu conseguir mais um, fica 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. É, eu pedi um peso P na 1, gente. Meu Deus. Tá, deixa eu ver se o nosso banco de XP tá pronto. Se tiver, vamos usar. Tô nem aí. Ué. Ué. Ele tinha mais. O que aconteceu? Ué. Será que eu peguei ele, não lembro? Ah, fazer o quê? Bom, eu poderia pegar ele, porém, eu não quero pegar ele enquanto ele não tiver cheio, porque eu queria fazer o teste quando XP dá. Então, vamos ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Soltar um fogo de artifício. Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Tamo aqui de volta. Bom, não quero perder tempo de vocês, então, o editor, dá zoom só na minha hotbar e acelera ao máximo. Pode ir. Pronto, agora vai, né? Opa, peso P na 3. Caraca, que sorte! Bom, só precisamos achar uma bigorna aqui em casa, então, agora. Que tem aqui. Peso P na 3, com peso P na 3, peso P na 4. Pega a bota e peso P na 4. Bem melhor. Tá, espero que isso resolva os nossos problemas. Bom, agora o próximo passo pra gente fazer a nossa farm de mob pacífico é a gente cavar um chunk inteiro. Porém, né? Vamos ao cérebro, né? Pra que cavar um chunk na câmera lenta, né? Vamos usar umas TNTzinha aqui. E daí o que faltar, a gente vai no beacon. Bom, como qualquer possibilidade de perder tempo que a gente arruma aqui no Irmandade, a gente quebrar montanha, acabar chunk, refaz o Minecraft do zero, eu vou usar TNT e vou mostrar pra vocês do jeito mais simples. Porque não vale a pena a cada 3 episódios a gente quebrar uma montanha ou um chunk. Ou não, não sei se a TNT vai funcionar bem, né? Também tem essa. Mas no pior dos casos, estou acostumado a quebrar chunks. Não vou mentir, estou acostumado. Ainda mais que vai ter o mico, putz, nem vejo problema em quebrar. Estou acostumado a quebrar sim. É sério, essa série de Irmandade é um outro nível. Por causa que, nossa, tem outro berdoente nessa série. Ai, a gente é louco. Bom, chegando aqui na ilha, vamos logo mandar o famoso F3G e vamos decidir um chunk específico pra gente fazer a nossa farm. Eu tava pensando em fazer nesse chunk aqui, por causa que ele é bom, tá bem pro meio, porém ele até que é pertinho de lá. Então eu vou considerar esse chunk aqui. Bom, TNT. Ah, TNT explode um espacinho até que legal, né? Não, dá pra brincar, dá pra brincar, dá pra brincar. Nossa, ele dropa toda a terra, né? Olha, assim? Nossa, vamos. Não vou mentir não, tá? Ajudando. Ah, ah, não, não. Meu Deus. Caraca, eu consegui parar aqui em cima. Tá, o próximo passo é montar o beacon, porém aonde? Vamos montar aqui, vai. Seria bom achar um ferro, né, também. Opa, acho que eu vi um ferro. Ali parece ter ferro. Aqui, ó, ferro. Um que aqui, uma fornalha aqui. Quenta o fequinho. Foi, boa. E haste 2. Que ótimo que foi. Bom, o que a gente tem que fazer agora é cavar o chunk todo. Bom, vamos marcar tudo pra ficar facinho? A TNT deve ter dado uma ajuda, não tenho certeza. Sei lá porquê, mas eu nem me afeto mais sendo que quebrar um chunk. Tipo, eu não fico chateado, tipo, ah, vou ter quebrar um chunk. Fala lá, tá bom, quebrar um chunk, né? Esse negócio aí de humanamente impossível não existe não, mano. Tudo é fácil. Humanamente possível isso daqui. A única coisa que vai ser chata é depois que eu vou ter que nerfar todas as cavernas. Isso vai ser chato. Eu tenho que achar caverna, botar slab, botar tocha. Aí, ó, querendo ou não, não fiz quase nada dele o quanto já foi. Vai ser tipo boassa. Bom, deixa eu abrir aqui, ó, nosso ender chest. Acho que essas duas talvez dê conta, senão a gente pega mais. E, bom, querendo ou não, isso aqui é uma time-lapse. Pode ser legal pra colocar o cutinho dos inscritos. Então, vou abrir a conta e fazer o boom-boom time-lapse, ok? Então, vem cá, dá zoom. Vem mais. Boom-boom time-lapse. Bom, e hoje no cutinho dos membros, eu queria mandar um salve pro EfraimTV, que é membro a um mês, pro João Games, pro Melioda, pro Diglu, que é membro a dois meses, pro Crush BS, pro Matheus Nogalha, que é membro o Ferro, pro Black, que é membro o Ferro, pro Felipe Clemp, que é membro o Ferro, pro Antônio Guerreiro, pro Luiz Dog, que é membro o Ferro, pro Guilherme Norte, que é membro o Ferro, e pro Adriano, que é membro o Ferro também, e pro Abiel. Muito obrigado a todo mundo que tá virando membro o Ferro, me ajuda muito. Lembrando que quem é o YouTube Premium pode virar de graça esse mês, ok, gente? Então, virem aí, que nesses manequivinhos viram tudo de graça. Enfim, também queria mandar um salve pro Zack Raiz, pro Robert Millas, pro João Victor Franco, que é membro a três meses, pro Zezinho, que é membro o Ferro, pra Marcela Sela, pro Aerogames, que é membro a dois meses, pro Giovanni Gamer, que é membro a um mês, pro Pedrinho FF, pro Luizinho, que é membro a um mês, pro Psychicano, que é membro o Ferro, pro Vox, pro Dudu e pra Jenny. E se você não é membro, vira membro aí, pô, é só desconto, ou se você quiser, você pode virar um membro de oito reais, que é o Ferro de graça, sendo o YouTube Premium, beleza? Só esse mês, hein? Bom, gente, fazendo uma mini pausa aqui no nosso negócio, fui lá buscar mais TNT, e agora vamos reparar nossa picareta, que tá começando a ficar estragadinha. Bom, vamos, sei lá, rápido, porque eu não quero que corra perigo do Zezinho ficar bravo e me matar. E bora pra TNT fazer as coisas. Ih, legal! Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, como eu dormi aqui nessa cama, eu nasci aqui. Que bom, né? Agora é só continuar o trabalho com a TNT e com a picareta. Melhor voltar pro Timelapse, né? Já na parte dos inscritos, queria mandar um salve pro Rodrigo Souza, que veio pelo Paulo, pro Monsart, que veio pelo Delet, pro BrianTV, que veio pelo Vinícius, pro Elogir Berri, que veio pelo Felipe21, pro Ismael Marcelino, que veio pelo Ad Clayson, pro Fabrício, que veio pelo Ogaite505. E se você quer aparecer aqui, é muito fácil. Manda o canal pro seu amigo e fala pra ele comentar. Vim pelo Tananat. Pra você, exemplo, eu sou o Fabrício aqui. Vim pelo Fabrício, entendeu? É bem simples, mano. É isso aí, galera. Ah, verdade. Só queria lembrar todo mundo que esse mês você pode estar virando membro ferro, que é o de 8 reais, de graça, se você for YouTube Premium. Primeiro que você me ajuda muito a pagar o computador que eu comprei pra melhorar os vídeos do canal, pra conseguir gravar sem travar tudo, que por sinal ainda não chegou. E segundo que se você for entrar no Discord, que tá aqui na descrição, você ganha uma tag especial e acessa um montão de coisa. E eu te adiciono no Discord, você pode falar comigo. E aproveitando também, gostaria de falar que quem me segue no Instagram, que tá aí na tela, ganhou um spoiler desse vídeo, porque eu mostrei o resultado final dele, agora que eu terminei de gravar. Que eu tô gravando essa parte aqui, depois que eu esqueci, gente. Então, quem me segue no Instagram já sabe de tudo. Então, se você não viu ainda, ó, você tá vacilando, mano. Me segue no Instagram aí, gente, beleza? Bom, finalmente terminamos de quebrar essa chunk inteira. Tive que descer o beacon, obviamente, por causa que, se não me engano, o beacon, ele pega 50 blocos pra baixo e lá deve ser a altura 70. Então, aqui, a partir do 20, 25, não tava pegando mais. Não tenho certeza do que eu tô falando, não, mas eu acho que é assim. Enfim, vamos quebrar tudo aqui e a gente pega ele lá. A parte boa aqui rendeu bastante bloco. O que eu tava pensando aqui é que eu tenho que nerfar todas as cavernas e, quem sabe, quebrar mais uma camada de tudo pra fazer uma parede decorada? Não sei. Comentem aí o que vocês acham. O que vocês acham? Legal que eu demorei tanto pra quebrar o chunk, mano. Que quando acabou, até começou a chover. Bem na hora que eu tava botando 5 blocos, começou a chover. Não tô nem zoando. Não sei se vai ter pego na time lapse, mas foi engraçado. Vai dar uma geladinha no corpo aqui, né? Quebrei tanto bloco que eu tô quentinho. Foi. É, certinho. Não perdemos nenhum bloco. Incrível. Bom, agora deixa eu olhar pra cima e mostrar pra vocês o resultado dessa chunk quebrada. É muito incrível. Olha isso. Isso, ó. Chove em metade, hein? Ó, ó. Aqui chove, aqui não chove. Ó, top, né? Eu vou tampar todos esses buracos da parede que eu acabei criando sem querer com o tempo, quebrando os blocos. Uma hora, no começo tava tampando, só que depois eu disse e falei, vou tampar depois, vai. Eu deixei essa parede toda de pedra lisa, ou vejo o que eu faço, ou coloco algum concreto, não sei. Porém, o que nós temos que fazer agora é a mob farm. Bom, eu sei que eu vou precisar de alguns blocos que eu vou ter que buscar no Nether e outras coisas. Porém, eu já tô gravando esse vídeo desde as 8 da manhã e agora já vai dar 11 horas, porque eu tô me esforçando ao máximo pra não faltar vídeo pra vocês. Então, eu acordei bem cedo hoje pra gravar. Acordei 7 horas, 8 eu tava gravando já que eu fiz café. Eu fiz minhas coisinhas, sabe? Comi, blá, blá, blá. Arrumei o Minecraft, coisa pra gravar. Então, a farm vai ficar pro próximo vídeo. Hoje foi quebrando o chunk pra fazer a farm. Mas, ó, se esse vídeo aqui bater 10 mil likes em até 4 horas, eu solto ainda hoje fazendo a farm. Enfim, quem gostou, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E deixa eu dar um doleio de cima. Deixa eu mostrar aqui de cima pra vocês. Olha só, hein? Eu achei top, hein? Enfim, é nóis e... Opa! Só queria mostrar pra vocês mesmo que eu caí depois de morrer, tá bom? Tchau. Tchau.